O Sirri Tensão Responde! Olá pessoal! Ótima quinta-feira! Olha eu de volta aqui! Vamos para a nossa primeira pergunta. Mari Lúcia do Paraná pergunta. Sou sozinha. Não tenho ninguém familiar que mora comigo. Eu vou precisar ir ao banco com alguém? Bom, dona Mari Lúcia, a resposta que eu posso te dar é que a gente nem tem certeza absoluta que vocês precisarão ir ao banco, ok? Por uma ocasião de segurança, a gente vai ter aí algumas novidades aí, mas somente na hora realmente que chegarem a informação para vocês, ok? Marcelo de Sergipe, ele pergunta. Teremos as regras no momento da posse para seguirmos? Teremos sim, senhor Marcelo de Sergipe. Nós teremos sim as regras. E é extremamente necessário que cada um de vocês leiam exatamente e entendam tudo que ali vai estar para que vocês não possam perder o acesso aos recursos, ok? Então, a pergunta é muito importante do Marcelo de Sergipe. Vocês precisam levar muito a sério as regras que vocês receberão, ok? José Gonçalves, São Paulo. Ele pergunta. É verdade que teremos passaporte para livre acesso aos países? Seu José Gonçalves, São Paulo. Essa informação também é uma informação que já foi passada várias vezes, porém a gente não sabe se esse livre acesso será para todos gestores e planejados. Nós temos que aguardar. Não podemos afirmar com certeza que todos terão esse acesso diplomático, vamos dizer assim, tá bom? Então, fica na guarda aí, ok? Pergunta número 4, Bruna Matos, do Rio de Janeiro. Bruna Matos, muito tchau aí, Bruna. Sou mãe há 3 meses. Oh, é mãe 3 meses, bebezinho. Sou mãe há 3 meses, vou poder deixar herança para minha neném? Olha, Bruna, você precisa trabalhar bem o seu patrimônio, né? E uma orientação que eu deixo para você é você já ir preparando ou deixar uma poupança para ela e não pensar em herança, porque nós sabemos como está aí as leis em cima de heranças. Então, futuramente, se eles conseguiriam acabar com isso, a sua neném não corre risco de ficar sem nada. Então, é melhor você fazer uma poupança para ela do que você pensar em questão de herança, ok? Pergunta número 5, Júlio Braz, São Paulo. São Paulo, novamente por aqui, São Paulo em peso. Seu Júlio pergunta, tenho uma empresa de segurança, vou poder fornecer suporte para as pessoas dessas operações? Olá, seu Júlio, parabéns aí pela tua empresa de segurança. Essa é uma questão muito particular e pessoal. Eu acredito que as pessoas terão confiança nas grandes empresas que trabalham com isso, tá? E se a sua empresa é uma empresa idônea, né? E está dentro dos parâmetros aí exigidos pelas leis estaduais e federais, Acredito que muitas pessoas poderão sim contratar o serviço da sua empresa, ok? Vamos que vamos. Número 6, a Sarah Giller, Sarah Giller, de Curitiba. Ela pergunta, tenho ouvido falar que não podemos comprar coisas ilícitas. Nós teremos obrigação de mostrar o que compramos? Olha a dona Sarah Giller, isso aí vai ser automático, viu? O momento que você compra algo, já está lá mostrando o que você comprou. E dependendo do que foi tentado comprar, vamos dizer assim, não será finalizada a compra, ok? O dinheiro irá retornar e isso ela não conseguirá comprar dependendo do que desejar comprar. Isso aí é uma questão. É PIX ou débito. Se caso você quiser comprar algo que é ilícito, a informação que a gente tem é que o valor não vai ser concluído, ou seja, não vai ser transferido para aquela instituição, ou para aquela loja, ou para aquela empresa, tá ok? Número 7, Lúcio da Costa. Pergunta número 7, Lúcio da Costa de Maranhão. Ele pergunta, como saber o dia certo desses padamentos? Seu Lúcio é seguindo, seguindo as informações do seu gestor, seguindo as informações, né? Tudo o que está acontecendo aí com as fontes de informações que você tem de confiança, ok? Você precisa seguir principalmente as informações que o seu gestor passa para você. O seu gestor. Além disso, tem muitas pessoas que ficam em vários tipos de canais, buscando informações. Aí acaba misturando tudo, porque a gente sabe que é uma diversidade, acaba trazendo muitas vezes dúvida para a cabeça. É muito importante você seguir as informações que o seu gestor te passa, tá bom, seu Lúcio? Isso é muito importante, obrigado pela pergunta. Última pergunta, pergunta número 8, nossa última pergunta é do... Vem de Minas Gerais, o senhor Lourenço. O senhor Lourenço, de Minas Gerais, ele pergunta. Tenho plantações de milhos, posso distribuir milhões? É o senhor Lourenço, o senhor está cheio de graça, né? Ou não? Eu vou entender que essa pergunta aqui, senhor Lourenço, é uma pergunta que tem dois sentidos, viu, senhor Lourenço? É, posso distribuir milhões? Pode, pode. Com o contrato direitinho, senhor Luiz. O senhor Lourenço, não, senhor Lourenço, perdão. Com o contrato, senhor Lourenço, direitinho, você pode distribuir milhões, sim. Tá? E planta bastante milho, senhor Lourenço. Para poder a gente ter bastante produto aí, bons da sua lavoura, ok? Mas você pode, sim, distribuir milhões. Basta você ter contratos, né, direitinho, de doação, para poder você não fazer nada de errado, então. Então, finalizando aqui, o... O Sim Redenção, responde! É só escrever para nós, no e-mail, simredencão, responde, simredencão, responde, sem útil, arroba gmail.com, e espera o próximo episódio. Até lá!